Fala galera, olá a todos, eu sou o Francisco e estamos mostrando mais um vídeo E vamos agora com a caverna das copas Aqui, pera, aqui, presta atenção, não vai deixar Pergunta Esse, esse Esse único momento passar, porque aqui tem uma flor Aqui assim, você vai pegar esse gráfico e fazer ele chegar até a flor Mas para isso, você tem o momento certo de apertar o ponto de inflamação É quando ele cai Se você apertar antes, ele fica preso ali Se não apertar, ele não chega até a flor, beleza? Fez isso, voltou ou não, tem falta, beleza? Só recomeçando a fase Acabei me empurrando, beleza? Vamos lá Aqui tem uns balãozinhos, né? Bem de boa, né? Aqui tem uns balãozinhos, né? É um bônus tão machado. Esse daqui não é difícil, é só aquele de... Pegue a moeda pra... 1... 2... 3... 4... 6... 7... 8... 9... 10... 9... 10... Agora saiu do tempo. Nossa, ganhei um ovo. Eu não tenho só um tempo de tempo, né? Eu não tenho um item de tempo, gente. Olha só isso. 1... 2... 3 já. O que eu preciso é de tempo, gente. Isso não é outra coisa. Ai, vai que eu chego em uma hora onde eu fico sem tempo de nada. Como é que você consegue, né? Aí você tem que jogar fácil de novo porque você não tem um tempo. É foda. Vocês estão vendo que esse vídeo aí é bonitinho, né? Prefeição, né? E um pouco de dois copos no outro novamente. O que acontece que os moradores para sempre baixos, talvez, são feitos inúmeras vezes até chegar ao vídeo final porque aí toda hora eu acabo perdendo tempo. Quando é isso, eu acabo deixando uma flor passando, uma moeda, e aí tem que voltar de novo até descobrir onde ficou essa coisa, né? Tá bom, tá aí. Eu tenho que fazer isso porque aqui tá muito longe, gente. Se fosse mais perto, daria de encarar. Eu não vou pegar essa aqui agora porque ela achou muito mais amado. Deixa isso pra depois. Vou fazer logo esse. Esse daqui não é muito difícil, tá, gente? Só você, vou tentar ver se eu consigo. Ó. Fez isso, apareceu a última flor que mais precisava. As próximas moedas estão pelo decorrer das fases, né? Então, é mais simples a partir de agora. Bem, ou, né? Eu percebo de você. Essas seriam as suas últimas chances, né? Peço desculpa aí, gente, caramba. Ficar aqui pelo barulho, né? Dos cachorros da vizinhança, porque eles são infernais mesmo, né? Aqui é só uma vida, né, gente? Para quem não quiser pegar, quem não quiser pegar, não faz, né? Vida. Como eu sempre falo, mas vamos lá. Só pra esse negócio aí não me atrapalhar, porque essa é a copa que mais me atrapalha. Como vocês viram, ó, já chegamos no final, beleza? Fechou. Com isso, a partir daqui, é só fazer isso. E correr pra vitória. Beleza? Era esse que eu tinha pra mostrar, né? No vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal, que isso ajuda pra caramba. E agora vamos pro castelo, né? Finalmente, né? Então, muito obrigado aí, né? Até a próxima. Falou!